De Samuel Que que cê pensou? Nem é longe de casa aqui Vim uma vez Acho que há um mês Eu e o Teto da 16 O Teto é doido pra caralho Usou o guardinha daquele conjunto quadrado Depois roubou moeda do homem Estátua de lata De Samuel Que que cê pensou? Nem é tão diferente assim Vim de outra vez Chamei vocês Com o Nikimba do 23 Mas o Nikimba é cabuloso Desceu Augusta montado atrás do busão Com a coxinha do bar deu perdido E saiu sem pagar Diz Samuel Como é que foi? Porque cê nunca veio aqui Quem te prendeu? Quem te impediu? Ou foi o muro que subiu? Porque não atravessou Nunca pro lado de cá Rola o metrô Já vai fechar Diz Samuel O que que cê pensou? Tem um mano tocando ali Diz Samuel O que que cê pensou? Nem é tão diferente assim Diz Samuel O que que cê pensou? Nem é longe de casa aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto